O que você quer? Os Spiders. Sabe quem eles são? Não sabe? Por quê? Eles arruinaram meu filho. Ótimo. Todo mundo tem que sofrer uma perda. Até você, Norman. O que está escrevendo? O último capítulo. O que está escrevendo? O que está escrevendo? O que está escrevendo? O que está escrevendo? O que está escrevendo?